O APTV de hoje fica por aqui. Eu gostaria de agradecer o Estúdio V5 pela oportunidade de ceder aos alunos do curso de marketing da Unifia de conhecer a produtora do programa APTV. Parabéns pelo programa e muito sucesso. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Legenda Adriana Zanotto